bom pessoal aí tô transformando uma geladeira sendo que um cliente me pediu para tá fazendo o símbolo do São Paulo aí eu tô personalizando ela toda no estilo aqui tem 50% material que eu tô utilizando é um material poliéster um material específico para carro e logo após vai vir um verniz aqui então vai ficar top vai ficar top de linha geladeira do rapaz show show da hora mesmo E aí